A tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade É que sem ele não há paz, não há beleza É só tristeza e alegoria que não sai de mim Não sai de mim, não sai